Olá, bem-vindos a mais uma emissão do seu Fórum SMTV. Dívida do setor público cresce 104 milhões em 2016. O Governo retira gestão da Caldeira Velha à Câmara da Ribeira Grande. Auditoria às contas da Junta de Freguesia do Pico da Pedra. Sejam bem-vindos. A qualquer momento, a qualquer instante, a informação acontece na SMTV. Ora, muito bem, Nuno Betancourt Raposo, bem-vindo. Vamos começar por onde? Vamos começar talvez pela dívida, não é? Sim, vamos começar pelo primeiro tema. Dívida do setor público cresce 104 milhões de euros em 2016. Muito bem, Marco. Esta notícia tem a ver com uma informação que vem do Tribunal de Contas. Portanto, todos os anos o Tribunal de Contas tem que emitir um parecer sobre várias entidades públicas, nomeadamente a região autónoma dos Açores. E, na semana passada, o Tribunal de Contas aprovou o parecer sobre as contas da região autónoma dos Açores, sobre a Assembleia também legislativa, mas também a conta da região autónoma dos Açores, relativa a 2016. Portanto, estamos a falar não do ano que está agora a terminar, mas do ano anterior. Enfim, mas que é um ano muito próximo deste. Portanto, são contas mais ou menos atuais. E, enfim, o parecer, apesar de terem sido aprovadas, e estas contas são, obviamente, aprovadas por um coletivo de juízes, no caso, o Presidente do Tribunal de Contas e os juízes conselheiros das secções regionais dos Açores e da Madeira. Portanto, é um parecer que é, no fundo, uma opinião sobre as contas da região autónoma dos Açores, porque o Tribunal de Contas é uma entidade pública que fiscaliza as contas das entidades públicas, nomeadamente, da região autónoma dos Açores. apreciaram, tiveram a analisar as contas e os dados que lhe foram fornecidos pela região, e há alguns comentários negativos, mas também há comentários positivos. Eu começava pelos negativos, que, de facto, é o aumento da dívida, mas ainda antes disso, há uma informação que é também dada, que, no fundo, sobre a forma de reserva, porque, no fundo, isto é como as empresas também têm que apresentar contas e as empresas têm também um órgão de fiscalização, que é o Conselho Fiscal ou o Revisor Oficial de Contas, que é uma entidade independente, que não está ligada à empresa e que imita uma opinião sobre as contas, e que, no fundo, é o garante de que as contas são verdadeiras, de que transmitem a realidade transparente da empresa. Aqui, no fundo, é o que se passa a conta à região. Quais são as reservas que o Tribunal de Contas indica? Primeiro, uma questão de insuficiência de informação. A informação que foi fornecida não é cabal, não é suficiente. Há muita informação que falta, há reincidências, portanto, a informação que falta já depois de avisos, este é um aspecto negativo. Obviamente que a região tem que ter algum cuidado e deve, no próximo exercício, evitar que esta reserva, digamos que manche o parecer do próximo ano, fazer um esforço para que toda a informação solicitada e a forma como ela é enviada seja satisfatória. E uma segunda crítica, que é apontada também, tem a ver com, portanto, a forma como as contas são apresentadas não são apresentadas de forma consolidada, de forma a que incluam todas as responsabilidades da região. Porque há responsabilidades diretas e há responsabilidades indiretas. Por exemplo, quando a região dá um aval numa operação de financiamento, apesar de não ser a devadora principal, não é ela que pede dinheiro emprestado, mas ela está a assumir a responsabilidade. No caso de um incumprimento, a região tem que pagar a dívida como um avalista ou um fiador nas relações privadas. Portanto, estes são os aspectos negativos, as tais reservas nas contas da região. Depois há um aspecto negativo em termos quantitativos, que é aquele que faz o título do nosso tema, o aumento da dívida. A dívida aumentou. 104 milhões, não é? 104 milhões, 104,3 milhões de euros, num orçamento como o nosso, é um valor significativo. E em termos percentuais, são 6,4% de aumento da dívida. Eu acho que é um número muito significativo. Os atos que eu tenho aqui, mais 20 milhões do que em 2015. Pois, há um aumento, de facto. Há uma trajetória de crescimento da dívida. Ela não só cresce, como a razão de crescimento é cada vez maior. Isso é um dado que preocupa. Mas há aqui alguma razão plausível? Enfim, nós estamos num ciclo de crescimento económico. Portanto, eu diria que não há razões objetivamente para que isso suceda. Mas, enfim, o facto é que a dívida está a crescer. Este é que é o elemento principal. Isto significa que, no ano que vem, seria desejável que esta trajetória de crescimento passasse... Ou seja, que estivéssemos na viragem, digamos, da curva. E que a curva começasse agora a apresentar uma tendência de... Nós estamos aqui, por exemplo, a SATA com 222 milhões de euros e a Lota Açor com 46 milhões de euros. Isto já significa que estas duas empresas estão em falência técnica. Estas empresas pertencem ao setor empresarial público-regional. Portanto, em termos de contas consolidadas, devem fazer parte dessas contas. Além disso, eu não tenho conhecimento direto das operações de financiamento, mas parece-me que em algumas delas existem garantias ou colaterais do governo. Portanto, avaldos ou situações em que o governo garante o bom pagamento da dívida. E, portanto, tudo isso deve estar integrado na conta. Porque, apesar de serem empresas, são públicas, em que o dono é o Estado, neste caso é a região autónoma, e, por conseguinte, todas as dívidas também dessas empresas devem fazer parte da conta da região. E, por conseguinte, devem fazer parte do... Também temos aqui a Sinaga com 26 milhões de euros. A Sinaga já aqui falamos, penso eu, portanto, penso que está assumido que é uma empresa que será para fechar. E não se percebe agora, se a decisão é essa, se o desfecho é esse, não se percebe a intervenção. Mas já alguém veio ao público dizer que a Sinaga não faliu. Vamos lá ver. É preciso perceber o seguinte. A Sinaga era, até muito pouco tempo atrás, uma empresa privada. Portanto, o sócio era totalmente privado. O governo, bem intencionado, é preciso dizer-lhe, adquiriu a participação porque estava em causa o encerramento da fábrica. Mas o que faltou, se calhar, fazer na altura foi ter uma visão de futuro. Ou seja, esta empresa tem ou não tem futuro, esta empresa tem ou não tem viabilidade. Se é para adquirir agora a participação social para daqui a 5, 10 anos encerrá-la e, entretanto, assumir o passivo, não vale a pena. Portanto, há situações que são incontornáveis. Isto é muito complicado para um político assumir, porque trata-se de uma atividade que é secular, que é das mais antigas que a região tem, mas às vezes há decisões que têm que ser tomadas. E aquela decisão que agora parece que vai ter que ser tomada era aquela que já na altura, se calhar, seria a mais. E, portanto, às vezes empurra-se com a barriga para a frente, porque não é fácil, é verdade dizê-lo, assumir uma posição de encerramento de um setor e de uma fábrica, enfim, que todos os açorianos conhecem. Mas os tempos são outros, as coisas mudam, o que hoje é válido amanhã já não é. Portanto, e pronto, e parece-me que a Sinaga, como tal, não faz sentido, até porque neste momento limitava-se a importar a matéria-prima, portanto, já nem a matéria-prima da região usava, portanto, não tinha qualquer tipo de racionalidade económica aquele tipo de negócio. Mas este é mais um exemplo de, enfim... Mas, no fundo, da questão, o nosso termo... Veja, agora, a Sinaga sendo encerrada, neste aspecto, a dívida fica controlada, porque é o perpetuar de situações como a Sinaga, não é? Que são cronicamente deficitárias, que vão, obviamente, contribuindo para que o déficit e a dívida aumente. Portanto, a razão do déficit, além de outras razões, obviamente, mas uma delas é esta, portanto, é o sustentar negócios que não são sustentáveis, que não são economicamente proveitosos e que, obviamente, depois na conta da região refletem-se num contributo que dão para a dívida que é cada vez maior. Esta questão da dívida atual da região, que é 1.728 milhões de euros, 44% do PIB dos Açores, é preocupante ou não? Oh, Marcos, se compararmos com a dívida do Governo Regional da República, portanto, do Estado português, está a menos de metade do PIB. Mas eu não me comparava com o Estado português, porque é um mau exemplo, comparava-me com outros Estados da União Europeia, onde há dívidas em que a porcentagem do PIB é inferior a 44%. E é para esses bons exemplos que nós temos que olhar. Eu penso que o que é importante aqui é ter uma perspectiva dinâmica da dívida. O comportamento da dívida é no sentido crescente ou decrescente? Ela está a crescer. E está a crescer de forma muito acentuada. E é essa tendência que nós temos que... Nós temos, não, o Governo é que tem que fazer de tudo para que ela seja invertida. analisando o orçamento, vendo... O orçamento, no fundo, é um balanço entre receitas e despesas, não é? E, portanto, e quando se faz um orçamento, nós temos que pegar no orçamento do ano anterior e temos que ver que receitas tivemos e que despesas tivemos, e depois trabalhá-las, ver se as receitas... Neste caso, é o orçamento de 2016. Para 2017 já não dá, porque já está em execução, mas 2018 tem que se trabalhar as receitas e as despesas, ver se é possível receber mais, e nas despesas, ver se é possível, em cada rúbrica da despesa, onde é que é possível reduzir ou eliminar. Falamos aqui na Sinaga, se a Sinaga for encerrada, esse é, digamos, a boa notícia, é que ela deixará de contribuir para a dívida, não é? Depois há outros aspectos, obviamente, mas em relação à dívida, o encerramento da Sinaga significará, obviamente, o fechar da torneira. Basicamente, o mais... ou o preocupante é a questão da dívida estar a crescer... Esse é que é, para mim, um aspecto mais negativo. Se está a crescer, significa que hoje são 44%, amanhã serão 48%, depois 50% e tal, e por aí fora. É preciso pôr o travão, não é? É preciso pôr o travão, até porque o parecer do Tribunal de Contas fala em alguns aspectos positivos, que são conjunturais e que não dependem de nós, como, por exemplo, a redução de taxas de juro, que estão implícitas nas dívidas financeiras, portanto, significa que os empréstimos que a região está a pagar, neste momento, está a pagar um juro mais baixo, significa que o encargo da dívida é mais baixo, isso é bom, portanto, isso significa que a dívida será menor, ou o encargo da dívida será menor, mas isso é conjuntural, não depende dos nossos... dos ossorianos, depende do contexto do mercado monetário que nós estamos inseridos, que é o mercado europeu, a taxa de juros é mais baixa, mas também já há notícias de que ela irá subir, em breve, portanto, isto não será eterno, e, portanto, se a taxa de juros é baixa e isso é positivo, amanhã será tanto mais negativo, quanto maior a dívida que as entidades tiverem, e se tivermos uma dívida elevada, obviamente que isso será negativo, não é? Portanto, esta é a altura de reduzir a dívida, aproveitar as taxas de juros baixas, refinanciar todos os empréstimos que tenham dívidas altas, porque se formos ao mercado agora, ele está a cobrar uma taxa mais baixa, mas é preciso ter muito cuidado porque o mercado, obviamente, está atento a essas situações, hoje em dia temos os ratings, não é? Exatamente. E se o risco de refinanciamento se agravar, vamos começar a pagar uma taxa mais elevada, e isso, obviamente, que não é positivo. Por último, só para dar aqui uma notícia, de que é preciso ter muito cuidado também, num aspecto que o Tribunal fala, que é no princípio da equidade intergeracional, ou seja, é preciso ter muito cuidado com a forma como se projeta o pagamento da dívida, para que não sejam depois os outros que ainda não nasceram sequer que venham pagar as dívidas que nós hoje estamos a fazer. Obviamente que é importante, vamos lá ver, hoje quem nasce tem escolas, tem estradas, tem hospitais que estão feitos, e quem nasceu, quem nascer hoje, vai bocear de todos esses investimentos que foram feitos antes. mas há investimentos que não se perpetuam no tempo, os benefícios, e é importante ter noção desse equilíbrio que deve existir entre, no sentido da projeção, da amortização da dívida, não levá-la muito à la longa, digamos assim, porque no futuro também terão de fazer outro tipo de dívida, terão de constituir outras dívidas. as tais que vão nascer hoje é que vão ser expulcadas. Exatamente. Portanto, é preciso ter, o Tribunal também fala nesse aspecto, e é preciso também ponderar esse princípio da equidade geracional. Ora bem, vamos para o segundo tema, o Governo retira gestão da Caldeira Velha à Câmara da Ribeira Grande. Marco, em relação a essa notícia, que é uma notícia que tem, enfim, já há alguns dias, mas que não tem caído no esquecimento, que tem sido falada depois do dia. Portanto, é um assunto que, na minha opinião, não está bem resolvido, ou melhor, não está bem esclarecido na opinião pública, e eu explico porquê. Portanto, em primeiro lugar, parece-me que o problema tem que ver, ou o problema surgiu, porque, à partida, as condições quase que convidavam a que esse problema surgisse mais cedo ou mais tarde. Porquê? Porque em 2012, ainda no tempo do Presidente da Câmara, Ricardo Silva, que era do PS, é feito, portanto, o Governo entrega a gestão e concessiona a gestão da cadeira velha à Câmara Municipal. Mas fala através de um contrato de dois anos, que é renová-lo automaticamente, se as partes não o denunciarem antes do termo do prazo. Ou seja, este tipo de contrato não é normal, nem é razoável que se faça por um prazo tão curto. Concessões dessas fazem-se por prazos nunca inferiores a 20, 30 anos. E faz sentido. Porquê? Porque, obviamente, que o concessionário vai fazer investimentos e não há investimentos que se amortizem num prazo de tempo tão curto. Claro, muito pouco tempo. Se o prazo é dois anos, ainda que eu tenha a promessa de que vou renová-lo indefinidamente, eu não posso contar com mais de dois anos. Portanto, e o que se passou foi que, na minha opinião, quanto à forma, o processo foi bem conduzido, portanto, se o prazo era de dois anos e se o prazo estava a terminar e no prazo de aviso prévio, o Governo denunciou o contrato, ou seja, diz que não vai renová-lo, porque a partir de 18 de janeiro do próximo ano, o Governo já está a gerir novamente a Caldeira Velha. Portanto, se quanto à forma as coisas foram bem feitas, quanto à substância, eu acho que há muito mais a explicar. Porque a Câmara diz que foi apanhada de surpresa, o Governo, eu não desconheço e as pessoas não desconhecem no comunicado que foi feito que o Governo fala de uma degradação da qualidade de visitação. Isso é público. Durante o verão nós tivemos notícia de várias situações em que se verificavam filas, enormes filas de carros estacionados na estrada regional. Aquilo é uma estrada regional, não é uma estrada municipal. Portanto, não havia, obviamente, se até há um, dois anos atrás era suficiente o estacionamento que havia ali, há ali uma pequena baia de estacionamento que dá para 20 ou 30 carros. Muito pequena, muito pequena. Hoje, com o boom que houve no turismo, viu-se este verão que era manifestamente insuficiente. Portanto, mas como qualquer problema que surge, depois é preciso é resolvê-lo. Esta notícia sai numa segunda-feira, na quinta-feira é curioso que a Câmara reúne-se e ficou em ata, por exemplo, que a Câmara pediu, durante o decorrer deste ano, várias reuniões ao Governo, no sentido de resolver estas questões. Portanto, aquelas questões que o Governo aqui refere de degradação da qualidade de visitação, a Câmara, ela própria, tentou agendar reuniões e... Quer dizer que a Câmara não teve o feedback do Governo? Portanto, parece-me, quer-me parecer, que, fazendo aqui uma analogia com o futebol, parece-me que o Governo deu um cartão vermelho direto à Câmara quando me parece excessivo. Um cartão vermelho dá-se quando é uma entrada por trás, não é? aqui não foi uma entrada dura, portanto, de facto, verificaram situações que eram necessárias de resolver, aliás, doutor exemplo, no acesso à Lagoa de Fogo foi uma situação idêntica, portanto, havia um excesso de estacionamento ou de carros ou de tráfego na zona da vista da Lagoa de Fogo e pronto, e eu presumo que o Governo esteja a resolver a situação, não é motivo, obviamente, para despedir ninguém, nem... O que é importante é que se esteja a resolver a situação e que no próximo verão... É porque não temos, temos turismo... E são os dores do crescimento, eu costumo dizer. O que é que isto significa? Se na questão da Lagoa de Fogo também se verificou uma situação em que há que fazer aí qualquer coisa ou aumentar o estacionamento ou controlar as visitas dos automóveis, na Caldeira Velha é a mesma situação também. Portanto, haveria que fazer alguma coisa. Se de facto se confirma que a Câmara estava disposta e procurava, aliás, a resolução do problema, parece-me que, não obstante ter sido formalmente enfim, bem feita a denúncia do contrato, parece-me que foi portanto, excessiva no sentido de que se ela estaria a ser bem gerida, com exceção obviamente destes problemas de estacionamento que resultam do aumento do crescimento do turismo, mas em tudo o resto parece-me que a situação estava a ser bem conduzida, aliás, a Caldeira Velha tinha sido objeto de prémios, era um dos, se não o sítio mais visitado da região, portanto, parece-me que a coisa terá sido um pouco mal explicada ou não terá vida aquilo que a gente chama no direito à audiência prévia, ou seja, seria desejável que o Governo antes de dar o tal cartão vermelho mandasse um projeto de decisão dizendo meus senhores, Câmara Municipal de Ribeira Grande, temos este problema ou temos estes problemas, vocês têm um prazo razoável para o resolver, se não o fizerem nós vamos pegar novamente na gestão da Caldeira Velha porque vocês mostraram que não foram capazes de o resolver e vamos nós gerir-lo. Isso parece que não existiu, ou seja, não foi dada a oportunidade à Câmara da Ribeira Grande de melhorar, digamos assim, os aspectos menos positivos. Se assim for, há aqui uma razão que não tem razão. Isto é... Amar, depois fala-se nas questões das tricas entre os partidos, enfim, que isto sucedeu apenas porque a Câmara do PSD, enfim, é preciso ter a noção de que Gaudense é um político muito popular na Ribeira Grande e não só. aliás, a sua legitimidade acabou de ser reconfirmada há poucos meses em novas eleições onde os resultados foram ainda mais expressivos do que há quatro anos atrás. Portanto, ele teve a ocasião de publicamente explicar a sua surpresa. Ainda esta semana passada o presidente do PSD também veio, no fundo, na mesma linha dizer que foi um rasgar do contrato de forma injustificada e... Uma ação autoritária. E nós que estamos ou que temos a apologia de entregar a quem está mais perto das populações a gestão dos interesses das populações e, neste caso, trata-se de ser gerida pelo Governo ou pela Câmara. Portanto, é um passo no sentido oposto, ou seja, é uma... regionalização ao contrário, ou seja, regionaliza-se ou descentraliza-se quando se entrega à gestão dos interesses a quem está mais perto, aos órgãos de decisão que estão mais perto da população, aqui fez-se um processo contrário. Portanto, foi um processo de descentralização, neste caso, descentralização da gestão da Caldeira Velha. Enfim, mas esta é a minha impressão, é uma impressão de quem está por fora. Eu penso que houve aqui, se calhar, portanto, devia ter sido dado uma oportunidade à Câmara de se retratar, aquilo a que chamamos de audiência prévia, não foi dado e, nesse aspecto, parece que terá sido excessiva a reação. Mas, enfim, certamente haverá razões, mas se as há e se são razões que não foram anunciadas, então acho que deviam ser referidas, porque se há razões, obviamente, elas devem ser dadas a conhecer. Se são apenas aquelas que foram anunciadas, parece-me que foi excessivo e que devia ter sido dada a oportunidade do município retificar a situação, porque hoje a Câmara da Ribeira Grande é do PSD, amanhã é do PS novamente, portanto, as coisas não podem ser mudadas de acordo com a cor política, até porque amanhã também estará o PSD no governo regional, portanto, e depois o PS estará novamente na posição contrária e, portanto, as pessoas não se esqueçam e este tipo de, não estou a dizer que foi o caso, mas este tipo de política em que se mistura dos interesses das populações com os interesses partidários não é positivo e, obviamente, nem é preciso explicar. Ora bem, vamos para o nosso terceiro tema, a auditoria às contas da Junta de Freguesia do Pico da Pedra. Explique-me lá isso tudo. Olha, Marco, o que sei e do que tentei apurar é muito pouco ainda, portanto, a notícia que se sabe é exatamente essa, portanto, na Junta de Freguesia do Pico da Pedra nós temos uma nova Presidente de Junta que é a Elisabete Amaral que é a nova Presidente de Junta é do PS e antes tínhamos um Presidente de Junta que era o João Soares que era do PSD que tinha estado dois mandatos e poderia, se quisesse, recandidatar-se um terceiro mandato. Não se recandidatou, concorreu pelo PSD aquela que era a sua secretária, Diana Alves, que perdeu, sabe por quantos votos, Marco? Por 13 votos. Pico da Pedra também é uma freguesia, mas perdeu por 13 votos. Por 13 votos o PSD perdeu a Junta de Freguesia para o PS. Sentia-se na freguesia ainda no mandato anterior algum mal-estar e a popularidade a baixar do Presidente João Soares. Portanto, ele certamente que terá decidido não recandidatar-se por alguma razão que ele saberá melhor que ninguém, mas o facto é que, enfim, comentava-se na freguesia algumas situações que não se sabe se são boatos ou se é mais do que isso e a popularidade dele de facto na freguesia estava a baixar. Não sei se por isso se não ele não se recandidatou, mas o facto é que o PS ganhou na freguesia do Pico da Pedra, Elizabeth Amaral, que é na oposição de Junta, e não sei se por razões em concreto que ela tenha conhecimento ou se por razões abstratas, no sentido de que, bom, eu quero que fique bem marcado até onde é que foi a anterior gestão e a partir de onde é que começa a minha gestão, para que não haja confusões, venha aqui uma inspeção, isto é uma inspeção, portanto, da Administração Pública, é uma inspeção regional da Administração Pública, é uma entidade pública que existe especificamente para este tipo de procedimentos e que, pedido por rotina, efetua as suas inspeções. E, portanto, e foi pedida esta inspeção, no caso por suspeitas, alegadas suspeitas de irregularidades administrativas e financeiras da gestão autárquica anterior, ou seja, de João Soares, portanto, eu aqui, como porto feito até de formação, eu prefiro esperar pelas conclusões em vez de estar aqui já a fazer juízos e a tirar conclusões precipitadamente, até porque neste momento não se está, não há nada ainda, portanto, de conclusões retiradas, curiosamente, há cerca de um mês houve um incêndio no edifício da sede da Junta de Freguesia, esteve lá a Polícia Judiciária também, portanto, o Pico da Pedra está, digamos assim, em grande convulsão, vamos ver se os tempos acalmam, agora que o inverno chega, a temperatura vai arrefecer, pode ser que as coisas fiquem mais calmas e vamos esperar pelas conclusões da Inspeção Regional da Administração Pública para ver o que é que dizem e então, e sim, tirar as conclusões devidas. Muito bem, já a seguir vamos ao pódio. Ora bem, vamos à medalha de... Eu começaria pela medalha de lata, a medalha de lata é uma medalha que de vez em quando nós aqui colocamos em substituição da medalha de bronze e neste caso uma notícia triste que é de hoje da manhã de um ataque terrorista em Manhattan, portanto, no coração de Nova Iorque no mesmo sítio onde há uns anos atrás houve o atentado terrorista de 11 de setembro. desta vez o ataque terrorista que teve apenas quatro vítimas feridas não houve nenhuma vítima mortal portanto, foi um pequeno atentado foi um pequeno um pequeno engenho exclusivo de fabrico caseiro que deflagrou portanto... Mas que movimenta lá naquela cidade. Mas que é um sinal e que vem na sequência da decisão da semana passada do presidente Trump de instalar de mudar a sede da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém com isso provocando digamos assim o mundo muçulmano e não apenas o mundo muçulmano o mundo cristão também porque Jerusalém no fundo é uma sede ou é o berço de três religiões e não apenas de uma delas e portanto foi um ato provocatório ou pelo menos está a ser entendido como tal junto do mundo muçulmano e isto obviamente que está intimamente ligado com esta decisão da semana passada e eu só espero que não seja o princípio de uma nova escalada de atos terroristas que obviamente ninguém deseja e aqui como sempre ultimamente a pessoa mais lúcida é o Papa Francisco que fala e repete a palavra da tolerância nós temos que ser tolerantes portanto nós não podemos provocar nós não podemos temos que respeitar as pessoas que são diferentes de nós porque é possível vivermos num mundo como o nosso em que pessoas pensam de forma diferente é possível termos três religiões é possível termos e vivemos num mundo como o mundo atual em que as pessoas pensam de forma diferente não é preciso provocar os outros não é preciso provocar nem é necessário provocar aqueles que pensam de forma diferente o que tem religiões diferentes da nossa mas não foi o caso não parece que seja um estilo enfim correto e esta vida em concreto não foi de certeza mais acertada e este atentado hoje de manhã está seguramente associado à decisão da semana passada Prata A medalha de Prata aí já é uma boa notícia temos a medalha de Prata e começaria pela medalha de Douro não sei se é possível passarmos a Douro primeiro seria a notícia desta semana em que Portugal foi eleito o melhor destino turístico exatamente Portugal foi eleito o melhor destino turístico do mundo nos World Travel Awards que são considerados os Oscars do turismo este é o primeiro primeiro vez que um país europeu conquista esta distinção tinha como concorrentes o Brasil a Grécia as Maldivas Estados Unidos Marrocos Vietnã Espanha portanto países que têm uma tradição no turismo muito grande e de muitos anos portanto penso que nós não temos bem a noção do que é que isto significa um país tão pequenino como o nosso com esta distinção é de facto um prémio fantástico já agora está a passar a ideia nos meios de comunicação do estrangeiro que os Açores são o Havaí da Europa portanto temos que nos habituar agora a esta ideia de que os Açores vão ser o Havaí portanto não sei se é porque está associado ao surf porque aqui de facto temos praias excelentes para a prática do surf e por sermos um arquipélago também mais ou menos distante do continente americano neste caso do continente europeu o facto é que já começam a falar muitas publicações do turismo que nós somos tal como Lisboa é São Francisco da Europa por causa da Golden Gate e da Ponte 25 de Abril nós também somos o Havaí da Europa e portanto isso significa uma coisa muito simples Marco se este ano já tivemos números completamente astronómicos em termos de turismo para o ano vamos ter números ainda melhores e portanto isso se é positivo num primeiro momento é também um alerta muito grande e que deve ser feito nós estamos em dezembro portanto nós estamos a 4, 5 meses do início do verão IATA que começa em Março e Abril portanto nós estamos em cima do momento para podermos reagir e prepararmos não só em termos de oferta em termos de quantidade de oferta se nós temos ligações aéreas nós temos que ter a capacidade de receber as pessoas temos que ter camas para elas poderem aqui estar e temos que ter qualidade de serviço relembro um assunto porque já aqui falamos das ligações da Delta Airlines portanto vamos ter muita gente para o ano e é preciso ter muito cuidado com isso em relação à prata falar aqui de um artista de renome eu acho que é o artista musical com mais consagrado e vivo a Soriano que é o Luís Alberto Ptencourt que na semana passada lançou uma coletânea e portanto que é uma coletânea das suas músicas e eu sugeria para terminarmos o programa que a produção posesse no ar e com forma de homenagem ao Luís Alberto Ptencourt que já tem muitos anos de experiência nesta área e é um artista conhecido que posesse então a nossa chamateia que é de facto na minha opinião a minha melhor música à sorena de todos os tempos então até para a semana até o próximo momento o verso que aí A ilha em serra, bebo as rimas deste canto, no mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto. Mas no terreiro da vida, o jantar serve de ceia, e mesmo a dor mais senti-la, dá lugar à sabateia. Oh meu bem, oh chamadita, que eu além de ti vai e vem, vou embarcar nesta dança, sapateia, oh meu bem. Oh meu bem, oh chamadita, que eu além de ti vai e vem, vou embarcar nesta dança, sapateia, oh meu bem.